Às vezes a gente reclama da vida por tão pouco, por cada besteira que acontece na nossa vida e não se dá conta que tem muitas e muitas pessoas passando por muita dificuldade, pior. Não se dá conta que tem milhões e milhões de pessoas que passam por cada problema. Eu venho daqui, essa situação aqui agora. Esse senhor aqui está aqui na praça, com sua bicicleta, dormindo, suas coisinhas, no relento. Só sabe Deus o problema que ele está passando, cada um carrega seu problema. E você que vive reclamando, reclama não, não reclama não, pelo amor de Deus, agradeça. Porque tem tantas e tantas pessoas piores. Olha aí, essa é uma delas. Pior do que você. Você está aí, de certeza, na sua caminha, no seu aconchego, né? E às vezes fica reclamando. Reclama não, viu? Não reclama não. Vou agora dar uma sopa a ele, perguntar se ele quer uma sopazinha, né? Pelo menos uma comidinha, né? É o que eu posso fazer, né? Cada um faz sua parte, eu vou fazer a minha, né? E aí está. Dei uma sopazinha a ele, pra saciar a fome. Se ele estiver por aqui, outras vezes eu alimento, né? É o que eu posso fazer. É dar o alimento. E vocês, agradeço. Agradeço.